E Bárbara Sarin também. Bom dia, Bárbara Sarin. Bom dia, Chico Barney. Bom dia a todos. Tô feliz aí, depois de uma formação de roça, que eu achei boa, porque rende muito assunto pra gente comentar aqui. O Dieguinho tava aqui ainda há pouco e falou que detestou Bárbara Sarin. Por que ele não gostou, será? Ele tá aí ainda? É que tem uma galera, eu acho que deve ser a visão dele, que acha que se não tiver ninja separando a treta da formação da roça, é porque flopou, entendeu? Não, justo, justo. A gente tá meio mal acostumado, né? É justo, é justo. Bom, vamos então começar, Bárbara Sarin, falando dessa primeira formação de roça, que foi, conforme eu já falei aqui, Flor, Zelove, Sacha e Vivi estão na roça. A Flor, Zelove e Vivi disputam a prova do fazendeiro, o Sacha não vai fazer a prova e foi direto pra roça, porque o poder do pergaminho do Carelli, que o Zelove ficou pra ele, era vetar alguém da prova do fazendeiro, ele já sabia que ia pra roça, então ficou com esse poder, pra poder escolher quem ia com ele pra prova, achei inteligente. Mas a formação da roça começou muito quente, muito interessante, muito... Eu adorei o discurso da Júlia. A Júlia fazendeira indicou a Flor e aí ela falou o seguinte, Estamos num reality show, o reflexo do Brasil, um país rico de cultura e diversidade, que devem ser respeitados de todas as formas. No domingo foram proferidos comentários de terror preconceituoso, mesmo que sejam proferidos de maneira estrutural, não podem ser proferidos. Naquele momento, essa pessoa não teve a humildade de ouvir porque essas palavras eram graves. Aqui eu acho que ela matou, achei brilhante. Daí ela falou... Será que eu leio tudo? Minha primeira opção ficou explícita que seria o Zelove, por algumas atitudes, estamos num programa... Aconteceu uma situação muito pesada que me afetou e me assustou bastante. Por ser o reflexo do Brasil, isso deve ser respeitado de todas as formas. Acredito... Essa aqui é boa, essa parte é boa. Acredito que a falta de conhecimento hoje é uma opção, porque temos diversos veículos de informação que estão aí para nos ensinar e nos deixar bem policiados quanto a isso. Temos uma sociedade diversa e são comentários que não podem ser proferidos e são inadmissíveis lá fora e principalmente aqui dentro. Então, toda essa justificativa foi para votar na Flor por conta do imbróglio bastante problemático que aconteceu entre ela, Flora e Suelen no domingo. E, principalmente, eu acho que o ponto central aqui é naquele momento essa pessoa não teve a humildade de ouvir por que essas palavras eram graves, que foi justamente a postura reativa da Flor a todo momento, que eu acho que foi determinante. A Flor, com esses culachos da Júlia, muito bem posicionada, vai ter um monte de gente no chat falando que é... Como é que é? Ela foi direta e reta. Ela fez um caminho reto, tá bom? Não teve o pessoal falar de lacração. Não teve. Ela colocou o problema, estabeleceu qual era a situação e por quê. Na minha opinião, foi brilhante o posicionamento da senhora doutora Júlia. Tanto que a Flor mudou completamente de postura. Ela já vinha apaziguando ao longo dos últimos dias e aí ali ela se encontrou com, vamos dizer, com uma situação realmente vexatória. Ela falou, Eu estou até com vergonha. Não quero pedir desculpa porque não tem desculpa. Eu me perdi e hoje eu falei que eu sentia muito e eu mereço estar sentado aqui. Eu sento aqui com muita vergonha e espero que eu tenha uma chance de mostrar que eu não sou assim. Eu surtei. Talvez sempre tive minha irmã que me protegeu. Eu tinha o conforto de um terapeuta íris e sem ela eu me perdi. Ou seja, até pra dar um toque pra quem tiver porventura ainda concordando com o que a Flor fez domingo, até ela estar envergonhada. Quando você vai parar de passar vergonha? Aê, garoto! O que a senhora achou, Bá? Muito bom, Chico. Eu concordo de que o discurso da Júlia foi muito bem feito. Parecia até que ela estava lendo algo que tinha um TP ali de tão bem elaborado que foi. Muito alinhado também com aquele recado da produção pra casa, né? Falando que... Mas melhor, né? Isso, melhor. Mas acho que até aquilo deu uma segurança pra ela pra poder fazer esse discurso ali ao vivo porque o próprio recado da produção dizia que era inadmissível o preconceito e que dizer que não foi a intenção não era uma justificativa, não era um argumento, né? Então eu gostei bastante ali da posição dela e que bom que a Flor, né? Antes tarde do que nunca se redimiu ali, pediu desculpa disse que estava envergonhada. A gente já imaginava que ela fosse ficar e acho que é o que vai acontecer realmente ela ainda vai pra votação mas eu creio que ela volte e pelo menos que volte assim depois de ter pedido desculpa ali no ao vivo e tal e é como você falou fica o recado agora pras pessoas que estão defendendo se até ela percebeu que se passou que não estava bem, né? que, enfim, errou então é hora das pessoas falarem vamos parar de defender ela errou mesmo e virar essa página, né? Até ela ficou com vergonha é importante ter o mínimo de bom senso aí Ô Bárbara eu queria falar outra coisa aqui que eu senti a Flor em linhas gerais esses últimos dias acho que ela sentiu o baque, claro e tal e aí eu não vejo ela como uma personagem fundamental daqui pra frente, não eu acho que ela vai tentar andar aqui mais calminha ela sentiu o rajadão da pressão e eu acho que ela não seria uma maia primeira eliminada, não, sabia? A Flor, você diz? Olha querendo ou não, assim eu acho que a volta dela pode ser que isso que ela falou ontem mude, né? que ela pense ah, eu estava pedindo desculpa mas peraí se o Brasil me deixou é porque eu não estava tão errada assim e a fronte de novo e a presença dela ali na casa já é uma presença que as pessoas não gostam que estão tolerando ela ali, né? então talvez renda de alguma maneira essa volta dela eu acho que entre os roceiros quem rende menos é a Vivi mas a gente vai falar sobre a formação de roça toda e aí dá pra elaborar mais isso o Zero Love foi o mais votado a gente vai entrar em alguns detalhes aqui de justificativas deixa eu até ver aqui acho que a gente pode até falar aqui já e aí, ô Bárbara ele foi o mais votado teve 12 votos puxou o Sacha lá no banquinho que o Sacha estava na baia os dois brigaram muitas vezes durante a formação da roça os dois debateram os dois discutiram teve uma hora que eu achei que eles iam perder a paciência um com o outro ali e aí as justificativas pra votar no Zero Love chamaram bastante atenção na internet também acho que tivemos ali algumas agora eu não lembro aqui acho que algumas pessoas que votaram meio que comparando o que ele falou a maneira como ele brigou com a Suelen naquele momento e tal com agressão com violência com tudo aquilo e eu e algumas pessoas chamaram mais atenção a Gisele teve aquela aquela postura bem firme estilo BBB20 e tal queria saber da senhora como que a senhora vê esses votos assim a Raquel falou que viu a mãe apanhar e que aquilo causava algum tipo de de lembrança e de desconforto e tal eu foi tudo muito foram votos pesados pra cima do do José Love eu achei que ficou bem pesado Chico e acho que elas foram precipitadas aí nesse julgamento né são palavras muito pesadas eu não retiro o que elas sentiram porque tem coisas que nem as câmeras conseguem captar é quem tá vivendo ali então entendo que elas podem ter se sentido assim engatilhadas de alguma forma pela história delas pelo que elas já passaram são mulheres vão ter ali sentir pela outra né que foi quem tava na confusão e tal mas acho que foi tudo precipitado e muito pesado a gente tem que ter responsabilidade ao levantar uma pauta tão importante como essa ainda mais num programa de TV tem a imagem ali do outro então eu acho que acabou sendo irresponsável assim e eu vejo que boa parte do público teve essa mesma impressão é o tanto que a torcida pelo Zé Love só cresceu né a defesa por ele também só cresceu pois é pois é eu fico um pouco na dúvida desse jeito de tratar esse caso mas também é isso não tem como se colocar no lugar de como elas se sentiram lá né eu acho que é é legítimo sem dúvida mas eu vejo um pouco principalmente ali da Gisele por exemplo é eu não consigo ver conhecendo o público da Fazenda de como essas torcidas são formadas essa estratégia por que que eu falo estratégia é o jeito de lidar né muito parecido ali como se fosse uma continuação do BBB20 sabe isso na Fazenda quatro anos depois eu acho que isso tende a não a não ser muito bem aceito pelo público por mais que ela tenha um ponto por mais que assim não vou nem entrar no mérito de certo ou errado falando aqui de abordagem eu não consigo imaginar isso dando certo na Fazenda em 2024 nem nunca né porque a gente já sabe que a Fazenda é um público completamente diferenciado então esse tipo de abordagem nunca deu certo em outras temporadas eu não acho que seria agora que daria e ainda quando falta um contexto maior aí fica mais difícil ainda de comprar essa ideia né porque se até as pessoas que gostam delas que estão entendendo e que vão defender as mulheres chegam ali e falam não peraí agora passou do ponto aí a chance dessa estratégia dar errado é gigantesca né e talvez ter tentado pesar um pouco mais acabe virando um tiro no pé né porque o Zero Love a gente falou aqui ele foi extremamente babaca ele foi muito babaca com a Suelen com o Sasha com o todo mundo aquela manhã dele lá acho que foi na segunda né é puro transtorno né sim negócio esquisitíssimo a gente até falou né Zero Love tá faltando amor aí não tem porquê chamar de Zero Love sendo que o cara tá sempre mal-humorado ele vai de zero a mil muito rápido ele grita realmente só que assim ele já perdeu a cabeça também com homens não foram só com mulheres ele brigou com o Sasha ele brigou com o Gueviera mas assim o que não é exatamente um ponto positivo é mas é porque a forma que falam né cresce só pra mulher não sei o que então acho que tem várias nuances aí pra observar eu não tô dizendo que o que elas falaram é completamente equivocado não não posso tirar o que elas sentiram como eu falei as câmeras às vezes não capitam tudo é o que elas sentiram ali naquela situação mas tem muito jogo pela frente a gente tá falando da primeira semana as primeiras tretas e todo mundo briga ali né então no reality é muito complicada essa questão de ah levanta a base pra mulher briga só com mulher é agressivo sendo que todo mundo briga todo mundo se ataca todo mundo xinga né é entender acho que o limite e ver o limite de cada um e daí também acho que é de novo legítimo elas falam não esse cara deu dois passos além do que eu acho que é admissível e partiu pra cima beleza acho que é isso mas olha só o efeito disso pelo menos aqui no chat que curioso ó Bárbara Sarin tá rolando uma enquete quem você quer que volte como fazendeiro e aí o Zé Love tá liderando com 67% a Vivi em último e a Florin em segundo então a gente vê claro é uma pequena demonstração aqui né e é é curioso porque o Zé Love com aquela agressividade com aquilo tudo e a gente e eu tenho percebido um pouco isso assim a pessoa é atacada veja vê se faz sentido isso ó Bárbara que tem acontecido muito nessa temporada a Flor e a Suelen foram de alguma maneira atacadas ali pela Flor a Suelen e as mulheres ali se sentiram atacadas pelo Zé Love e a galera não gosta de quem reage ontem ontem na formação da Roça elas aproveitaram pra retrucar pra falar assim ó eu acho que você foi agressivo e por isso eu vou pesar a mão aqui eu vou falar o que que eu acho onde que isso se coloca na sociedade de gente as pessoas estão ali de certa maneira se defendendo ou retrucando alguma coisa que elas se sentiram atacadas concorda? faz sentido? sim e aí tentaram assim como acharam que ele pesou na agressividade pesaram no discurso pesaram na argumentação ali sabe? falaram de agressão falaram de violência e tal mas o que que a gente vê aqui na nossa amostra de internet de blue sky de chat sei lá o que as pessoas tão refratárias com a maneira que se se voltam contra essa agressividade eu acho isso muito louco porque teoricamente as pessoas ficariam incomodadas com a primeira agressão não com quem retruca mas o que tá acontecendo agora é que quem retruca tentando puxar pra um lado intelectual se não responder assim tua mãe é uma coxinha não se falar assim não o contexto da sociedade você não deveria se comportar dessa maneira se você puxa pela intelectualidade pela reflexão sociológica de qualquer questão o pessoal fala e olha lá chegou o CDF entendeu isso que falam de lacração mimimisa é quase isso sabe de e chegou o queridinho do professor e olha lá o seu pitolomeu da escolinha do professor e aí começa a querer jogar bolinha na cabeça da pessoa se elas respondem assim ô Zé Love tu é broxa aí todo mundo ia falar aê é verdade entende o pessoal quer uma uma a discussão mais abaixo nível que puder existir se puxar qualquer coisa pra uma reflexão séria existe essa esse medo né esse ai meu Deus do céu vão me fazer pensar ai meu Deus do céu porque todas as questões se a gente for parar pra analisar mais profundamente todas as questões trazidas ontem e trazidas domingo mas fazem sentido mas o público da fazenda a gente está observando que é meio contra refletir é acho que já existe um trauma aí né de outros reality shows que ficaram muito pautados nesses temas e as pessoas não querem viver essa história parte 2 até tem o exemplo aí do BBB20 teve o 21 que a gente já sabe que é assim por exemplo o Lucas Penteado teve uma atitude na casa que fez com que a casa se virasse contra ele mas depois a maneira como a casa reagiu foi o que pesou mais então acaba que é assim em reality como você reage conta muito né é um eterno react ali e acho que também tem esse ponto das pessoas não quererem pensar porque já está tudo muito pesado né a gente está falando aqui inclusive nesse momento que é um período eleitoral a gente tem visto debates o jornal com prisões de Deolane e Gustavo Lima e não sei o que são muitos casos ali e a galera assiste o reality show para entrar um pouco numa bolha mesmo para dar risada para se divertir com uma treta tipo Gilção e Yuri chamando um e outro de bobão e planta né e aí quando chega uma pauta como essa fala pô a pessoa acabou com o que eu estava procurando aqui eu queria só me divertir né mas enfim mas é engraçado porque as pessoas acham que quem se defende está trazendo a pauta e não quem ataca isso entendeu esse é um problema porque quem traz a história do debate é quem atacou não é quem se defende então acho que existe esse essa confusão um pouco um pouco curiosa que chama a atenção eu só preciso abrir a porta que meu cachorro quer sair pode continuar tá bom tá bom é eu acho que esse tema né vai sempre aparecer em reality show sempre é como eu estava comentando aqui tem isso das reações né acho que o público está um pouco traumatizado com essas pautas que sempre vem à tona e que a gente tem que chamar um advogado para poder explicar e aí você tem que pensar você também tem que olhar para si né eu estou aqui defendendo tal pessoa mas eu tenho essa atitude na minha vida eu não tenho ninguém quer fazer isso ninguém quer fazer uma terapia né assistindo reality então são várias camadas mas por isso que na minha cabeça a pessoa deveria falar porra eu não quero a flor eu não quero o Zé Love mas é o contrário aí já cortou o assunto né é isso é isso que eu acho curioso eu acho muito interessante é bom vamos ver